UU Rê, Bota aena pra perder! Fechou. Vou perder esse monta mais um aqui, vai lá, o dosca mais um Vai doisca mais um, pras pra cá mais um Vamos lá pra frente lá, cara Tá de brincadeira, hein? Não, a sensação é fora, hein? Vamos pra frente lá, cara Tá de brincadeira, tá de brincadeira Vou falar do Seu amor Desde aqui Já deu Eu estou a ser disposto Eu serei a luz Eu serei o sal das terras Eu amarei a paz Mas se amarei a salvação Deixar a luz Eu estou a ser disposto Eu estou a ser disposto Vou falar do Seu amor Uma palavra De desafio Nessa geração Eu serei o fim Eu serei o fim Eu serei o fim Eu serei a liberação Vou falar do Seu amor Uma palavra De desafio Eu serei o fim 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 Amor E essa é a ação E o que dá a infelizmente E eu te aliviar Pra dizer que a justa se liberta a ação Só o topo do sol Só quem ama o pé Só quem morre no brindinho E eu só o topo do sol Só quem ama o pé E eu só o topo do sol Só quem ama o pé Só quem morre no brindinho E eu só o topo do sol Só quem ama o pé E eu só o topo do sol E eu só o topo do sol Só quem ama o pé E eu só o topo do sol Só quem ama o pé E eu só o topo do sol E a justa se liberta a ação E a justa se liberta a ação Presta atenção, presta atenção Presta atenção Presta atenção Para de lágrima Então você vai assim, vamos devagar para você não tropeçar, entendeu? Só quem ama o rei, só quem ouve o índido do Senhor, só os loucos, só quem ama o rei, diga o 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 o. Aí, fala só os loucos, só para quem ama a lei, só quem ouve o índio do Senhor, só as loucos, só quem ama a lei, diga louco, louco, só os loucos, só quem ama a lei, só quem ouve o índio do Senhor, só os loucos, só quem ama a lei, diga louco, 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 hmm, 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 hmm. Tá, beleza. Agora é o seguinte. O primeiro, o oh, você faz ou não faz? Você não faz, eu faço Você faz o segundo, entendeu? E diga o oh, oh, oh O seu oh é o segundo, beleza? Vamos lá, mais uma vez, vamos ensaiar Para não ficar Vamos lá Só os outros são Só quem ama o rei Só quem ouve no índice Só os outros são Só quem ama o rei Diga o oh, oh, oh Oh, oh, oh Só os outros são Só quem ama o rei Só quem ouve no índice O seu oh, só os outros são Só quem ama o rei Diga o oh, oh, oh Oh, oh, oh Isso, bala pro meio, bala pro meio Vamos lá Vamos lá Vamos lá A palavra dos meus lábios Uma palavra Ainda vindo pra lá Ainda vindo pra lá Show Show aquela coisa Show 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 Ainda vindo pra lá Uma palavra Que resta aqui Dessa geração Vem da intimidade Salve e ousadia Pra dizer que a Cristo Trouxe libertação Coloca nos meus lábios Uma palavra Diga o oh, oh, oh Exageração Vem da intimidade Então sativa Pra dizer que a Cristo Trouxe libertação Só os outros são Só quem ama o rei Só quem ouve no índice O seu oh, só os outros são Vocês fazem tudo errado Vocês fazem tudo errado Me desculpa Quem mandou voltar? Claro, a música vai acelerar Segura aí, segura aí Segura aí A música ela acelera Então automaticamente Você vai chegar lá primeiro Mas você só volta Depois do outro Meu Deus Tinha gente já voltando Vocês são muito afogados Vocês são muito ansiosos Vai, pô, pô, pô Vocês são muito ansiosos Tem que controlar Isso, vai Por que que aí no meio Não tá fazendo? Vai também pra lá, galera Isso, vai Vai pra lá Pra ver se quiser participar Tá bom, hein? Vai acelerar, tá? Vai lá, coloca Coloca nos meus lábios Uma palavra De desafio Nessa geração Me dá intrepidez E ousadia Pra dizer que a cruz Cribe libertação Coloca nos meus lábios Uma palavra De desafio Nessa geração Me dá intrepidez E ousadia Pra dizer que a cruz Cribe libertação Só os meus lábios Cribe libertação 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 E você é de salva a tua, seus ganhão a ver, minha amor Ah, 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 ah